Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E hoje a gente vai resolver um exercício diário, para a gente treinar as coisas que vocês viram nas aulas anteriores e que você pode também acompanhar nas aulas do professor Gustavo Adolfo, e usar as relações que você viu lá nas aulas dele, para resolver um problema bacana. O nosso problema é o seguinte, eu desenhei aqui no quadro um trapézio, nesse caso eu desenhei um trapézio retângulo, com essas medidas, a base maior aqui mede 9, a base menor mede 7, a altura, vai mede 8. Essa distância aqui é desnecessária, a gente não vai usar para nada, pode calcular, se a gente quiser a gente pode calcular, mas não vamos usar por enquanto. E eu fiz o seguinte, eu peguei o ponto médio, o P é o ponto médio do segmento AB, e pelo ponto médio eu tracei a perpendicular ao segmento AB, que encontrou a altura DC desse trapézio, no ponto Q. Com isso eu montei esse quadrilátero APQD, e a nossa pergunta é quanto vale a área desse quadrilátero. Certo? A gente vai resolver usando os conhecimentos que você já tem das aulas anteriores, e para começar eu vou calcular logo a área do quadrilátero todo, vou calcular a área do trapézio. Então, lembrando aí da fórmula da área do trapézio, eu vou fazer a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Deve ter sido isso que você encontrou aí nas aulas anteriores. Então, a área ABCD vai ser igual a 9 mais 7, vezes a altura 8, sobre 2. Acho que se você fizer isso vai dar 16 sobre 2 dá 8, vezes 8 dá 64, mas é fácil de achar essa área. Só que não é isso que está sendo pedido. O que eu quero calcular é a área do quadrilátero APQD. Uma coisa que você deve ter percebido é o seguinte, eu falei, eu tomei o ponto P, que é médio do segmento AB, e tracei uma perpendicular passando por ele. Na verdade, essa é a própria definição de mediatriz do segmento. Se eu tomo o ponto médio e traço a perpendicular ao segmento passando pelo ponto médio, o que eu estou fazendo é traçando a mediatriz. E a mediatriz tem aquela propriedade interessante que, dado um segmento, se eu tomo a mediatriz desse segmento, todos os pontos da mediatriz estão à mesma distância da primeira extremidade e da segunda extremidade. E aí, com isso, eu posso garantir que AQ, que é esse segmento aqui, e BQ têm o mesmo tamanho. Isso aqui é igual a isso daqui. Isso aí vai ser fundamental na resolução desse exercício. Primeiro, porque eu posso dizer que, se essa área aqui mede A, deixa eu chamar X melhor, né? Se essa área mede X, X maiúsculo, assim, essa outra, a área desse triângulo aqui também é X, né? Só dos triângulos, tá? Porque aqui é ponto médio, mesma altura, tá? Então é base vezes altura, base vezes altura, sobre 2, dá igual. Então esse tamanho é X, esse tamanho é X. Uma outra coisa que eu posso dizer é que, se eu fizer o teorema de Pitágoras nesse triângulo, a hipotenusa ao quadrado, que é esse lado verde aqui, que está ao quadrado, vai ser igual a cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. E a hipotenusa, nesse triângulo BQC agora, o teorema de Pitágoras também, a hipotenusa ao quadrado, que é a mesma hipotenusa que estava aqui, vai ser igual a esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Certo? Então, daí, eu concluo o seguinte, se eu chamar esse pedacinho aqui, de X, o restante vai ser 8 menos X. Certo? E aí agora eu vou fazer, vou dizer que essa hipotenusa é igual a essa hipotenusa, ou seja, 9 ao quadrado, mais X ao quadrado, que é o cálculo dessa hipotenusa, vai ser igual a 8 menos X ao quadrado, mais 7 ao quadrado, que é o cálculo dessa hipotenusa. Como esses dois tamanhos são iguais, são iguais também. Tá? Aqueles tamanhos, eles são iguais. E aí agora é só a questão de achar o valor do X. Eu vou ter 81 mais X ao quadrado vai ser igual a 64 menos 16X mais X ao quadrado mais 49. E aí eu tenho X ao quadrado aparecendo nos dois membros da igualdade, eu posso tirar esse X ao quadrado dos dois. Tá? Eu posso também somar 16X e tirar 81 para isolar o X em um membro da igualdade. Tá? Então tirando 16X aí dos dois lados eu vou ter 16X aqui. Igual, e agora vamos fazer essa conta aí para não demorar muito, né? Vai ficar 64 mais 49 dá 103 se não estou enganado. É isso, 103, né? É... 113 113 E tirando 81 vai ficar 113 menos 81 dá 32. E daí eu concluo que o X é igual a 2. Tá? Achei o valor do X aqui, esse pedacinho vale 2. Quer dizer, achar a área dessa parte aqui ficou fácil, né? A área dessa parte ficou fácil. O que é que vai dar? Vai dar 9 vezes 2 sobre 2. 9 vezes 2 sobre 2 dá 9. Então essa área aqui é de 9. Se aqui é 2 e aqui vai ser 6. Tá? A área desse triângulo aqui também é fácil. Né? Então vai ficar 6 vezes 7 sobre 2 dá 21. e agora eu não preciso fazer mais nada para achar o valor do X porque como eu sei a área total eu posso dizer que 9 mais 21 ou seja, 30 mais 2 vezes X vai ser igual a 64. tira o 30 dos dois lados depois devido logo tudo por 2 vou ficar com X igual a 34,17. Certo? Bom, a minha pergunta era quanto valia a área do quadrilátero APQD. Então a área da APQD resposta aqui vai ser igual a X que eu achei que é 17 mais 9 que é igual a 26. Tá bom? Até a próxima.